E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, eu vou mostrar pra vocês hoje o Volvo XC60 2014 Vou mostrar aqui todos os detalhes, o rapaz chegou um pouco melado ontem né, tomou umas Aí chegou hoje umas 9 da manhã, hoje é sábado, 1h40 da tarde Ele disse, me acorde duas, que eu tenho que pegar um carro no Lava Jato Mas eu, tomei a liberdade, fui lá no Lava Jato né, que ele deixou o carro lá Eu poderia até ter lavado, mas sozinho e tal, aquela história toda né Aí eu tomei a liberdade, fui lá, o cara do Lava Jato veio deixar aqui Eu disse, ei o cara tá lá em casa e tal e tal Ele pegou uma lama viu, foi uma farra grande ontem ali nos paredões Temos S10, Renegade e Bróis, pra quem chegou agora Todo dia vídeo de praia, dunas, oficinas, carros Meu dia a dia né Aqui não é um canal profissional, você não vai achar muitas informações técnicas E vamos lá galera, vamos conhecer aqui em detalhes esse Volvo Tô vendo que tem um arranhãozinho ali, não sei se foi dessa farra de ontem Ele pegou uma lama, queimou a pintura todinha ó Eu não sei se eu passei a massa, não sei se sai O pessoal tá me ligando aqui, lá na casa do Branco do Palio, pra ir lá ver os amigos Olha a galera ali, a cara e a tinta do carro Mas some né, com o tempo ela some Ele pegou uma lama viu, vamos observar agora a letra de silicone Observar os detalhes Agora cara, que presença viu, aqui no interior Volvo Ele tem essa chavezinha de... parece um cartão né Pisco alerta, luz Tô vendo ali, nunca vi de perto, três câmeras, tem umas coisas ali Censor de chuva, de ACC, não sei quais são os sensores né Enfim Tem um desenho aqui Não usa chave de roda parece Parecido com uma chave de roda e um 1X né Não entendi essa daí Bora ver se quer carpete É, veludadozinho Legal, tem um plástico aqui segurando e tem um veludo Pisca alógeno, ele é toda alógeno, todo amarelo né Já tem sete anos Olha aí galera a tinta, como é que tá Tô com vontade de pegar a massa e fazer esse trabalho Não tem sensor de presença Ele tá dormindo aqui, eu tô fazendo... ó acertei, dormindo Aí eu tô fazendo aqui bem caladinho Esse botão aqui é aquele negócio da porta traseira Que você vem com a chave pra criança não abrir É aqui ó Esse aqui, pelo desenho ele vira pra baixo assim né Memória, lombar, pra frente Pega assim a chave, pra frente e pra trás Ó, memória 2 Tem que segurar né Memória 1 Tem que segurar, não era pra ser assim não né Bem fundo ó Talvez ele nem saiba programar Memória 3 Top viu Não sei se ele tá usando a 2 Não, acho que era a 3 Esse M eu acho que é pra programar Por exemplo, eu mexo aqui na mão Quero essa Aí eu, não sei, seguro M3 junto Talvez Já falei a vocês ontem ó Aí gira aqui dentro Ó galera, ela tem uma curva Pra gente né Ó que gostoso Cheiroso o carro Carpete Agora achei perto aqui né Não é o nosso Renegade não Mas Não tem teto solar Tem airbag aqui Aqui em detalhes viu Bem focadinho pra vocês ó Luz de leitura Do lado de cá Do lado de lá Aqui é aquele negócio tipo onde tá Bem nos detalhes pra vocês Um microfonezinho de chamada Paraçalzinho com duas Luzinha bem fininha Simplosão da Volvo O emblema Diz que isso aqui é o mundo A segurança Que hoje tem um corte aqui É o cinto de segurança E isso aqui deve ser Alguma coisa com homem né Aqueles vídeos lá que a gente vê De curiosidades né Das marcas Controle de cruzeiro deve ser o normal Só segura a velocidade né O carro é antigo Isso aqui será uma lasanha Será que é uma lasanha Eu acho que um bicho desse São 140 conto O cinto tá preso ali dentro Ó Opa soltou-se Ó galera Primeira vez que eu vejo Soft touch aqui Primeira vez Realmente é sensacional viu Imaginar que é um carro De sete anos Não O novo deve ter o LED aqui Deve ter Cender aqui a Twitter Mostrar aqui nos detalhes né Enquanto O dono tá dormindo E o pai não tá por aí Nem ninguém né Pega CD ó Nossa escovado Escovado de verdade ó Não é pintura não Nos detalhes Se quiser gelar a cabeça Se quiser gelar o peito Se quiser gelar os pés Ó Bem legal viu Ar-condicionado Controle de descida ó Sensor de ré Circulação Duas zonas A tela é bem pequenininha Mas faz tudo É tipo aquela da X-Port Ó Do jeito que é pra ser A partida dele Você coloca o cartãozinho Aqui dentro ó Aí você segura Aí o painel dele Duzentas e sessenta Tem duas telas ali Deixa eu ver se eu consigo Tomara que eu não Acorde o rapaz Opa Eu tive um medo Ele colocou Ele colocou um combustível Só tinha Meio tanque O total é 93,500 Deve ser O odômetro total Bora fuçar mais Ó Volgou Procurar telefones Não sei mexer Ah o câmbio não Tem o menos e mais aqui Tem PRN Aqui é de carpete ó Durinho Cara O lombar é aqui Linfla aqui né Deve ser Aqui Tridente Carregador Dois porta-copy Isqueiro Que top Viu Aqui é liso Tem outra entradinha ali Bora ver como é Porta-luva com chave Não tem veludo aqui Não a nova deve ser Mais de 600 mil Deve ter tudo Foto-crômico Aqui deve ser suave ó Claro Não tem o que Não tem o que discutir Bora ver o banco traseiro Aqui tem um botãozinho O que será Pendurar alguma tela Alguma coisa Não aperta Não levanta O banco traseiro né Aqui também é soft Aqui é É soft também hein Tem uma borracha injetada Também Maçaneta de alumínio Ó Bateria baixa Porta aberta Bateria baixa Airbag Ó Insira a chave Será que Tá dando Bateria baixa Tá apanhando aqui Tirei a chave Vai ficar assim Bora ver o banco traseiro Devagarzinho Vou ver galera Se eu vou passar Num pontinho só Se sair Eu passo no carro Toda a massa Eu acho que eu nem tenho estopa É tudo amarelo Para sol Não tem farol neblino Cara ele voa Eu vi no Renegade Ele passou por mim O carro balançou assim E essa luzinha na traseira Ele tem essa bunda É lindo o carro Sensacional Olha aí Belo batente Belo limpador Aqui embaixo também É de couro Tipo um couro Uma borracha injetada Galera Top Aqui tem um negocinho De bebê Você puxa a alavanquinha Tem uns avisos Pronto Aqui já está afundo Aqui Pronto Está legalizada Acho que não vou nem entrar Não tem nada demais Aqui não Ontem eu mostrei a vocês A cabeceira Levanta Aqui desce também Olha que legal Bacana Primeira vez que eu mexo Nesse tipo Também de coisa Aqui você aperta O botãozinho E sobe a cabeceira Creio eu Nossa Muito top Muito leve Aqui tem a Você bota o celular O sanduíche Aqui o porta-copio E o controle Ó É todo assim Tem as portas traseiras É por isso que eles não botam Soft touch O que o pessoal faz O pessoal machuca o carro todinho Cachorro Gente Prega chiclete Aí está ali o som Como eu disse Não tem nada sensacional Mas ó É uma poltrona macia Tem isso aí de legal E tem o ar-condicionado aqui Que é legal Está vendo aí O ar-condicionado é nas colunas Bem bacana E é uma poltrona Muito macia Deixa eu sentar Olha isso Aqui será um cabideiro Tem uma setazinha Você enfia alguma coisa E roda para cá Não sei o que é Cabideiro está aqui Você botar o terno Aqui também tem O ganchinho Que será Uma cortina Deve ter no porta-malas Alguma cortina Daqui para ali E o desembaçador Essas linhas Que esquentam Tem um em pé Tem duas linhas em pé Está aí o habitáculo Top né galera Repetindo O novo Deve ter ar-condicionado Tipo C Indução Deve ter aquele Nossa Nem imagino Mas também Esse daqui Sete anos Cento e poucos mil Uma nave Viu Bancozão Vírgula Aqui não é vírgula não Aqui é normal Parece que tem dois botões Aqui para descer o banco Olha como é a cabeceira Surpreende a gente Viu Você puxa aqui Olha E tem essa linguetinha Avisando Ah Olha tem duas Esse daqui é o banco E esse daqui é a cabeceira Será que é que nem a Ateroblazer Ele cai tudo Que top Viu Blindado A gente vê logo pelo ouvido grosso Essa borda Essa borda preta Porta óculos ali Não sou tão fã Bora ver a esponja Tem um óculos Plástico seco E é isso aí galera Olha isso A cava né Bem fundo Assim Ó Não tem aquele negócio De vinho aqui Né Tudo aqui na mão Corinho aqui Tá solto Tromado Será que tem duas posições O banco Deixa eu apertar aqui Não Tá no máximo Se tiver outra posição É pra frente Deve ser massa Cara tirar Tirar daqui Pra Juazeiro Algum lugar Não sei se dá pra ver É um couro Não tem uma esponja não Mas Também não é Também não é Também não é É isso aí galera Espero que tenha gostado Do vídeo A gente se vê Na próxima Esse foi o Volvo XC60 Muito obrigado Tamo junto É nóis E valeu Essa prazerona Aqui cruzando A gente Pessoal Quando atrapassa A gente É massa demais Passa fonte Igual um avião Top 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 Tem um grauzinho Aqui que não sou fã Também Do Renegade Esse grau Creio eu Tem essa linha aqui Finalizar aí com a frente Pra vocês relembrarem Valeu galera Tchau tchau Você chegou numa hora boa Tava falando de você Do Soares Do Ates Ele lavou agora A tinta tá queimadazinha Dá uma olhadinha se tu Quer tirar E se tu Ele te dá 20 conto Sei lá Olha aqui ó Ele pegou a lama ontem Se quiser pegar Ah arrumado Acabei de comer galinha No netinho É Eu gostei Que o Soares Abaixa Vamos tá aí Viado Vamos pra fazer zoada Aí lá Caralho de lama ontem Quer tentar na massa Lavou agora Não sei o João Uxi Ou é sol Já queimou Queimou Deixa aí né Ele acordar outra vez Outro Lá em Fortaleza Ele vê Esse agora é Rickson Arrumado Ei Naves Viu Aí Sete Ano Carro Memória Tem tudo Você deita Vê Voa Viu Eu acho que é 3.0 Biturbo Ali mostrei Esse aqui Ó Farol Meblina LED Porta-mala Combustível Regulagem Tem esse aqui Que eu acho que é por fora Foi botado Aí não sei o que Eu acho que é o microfone O carro é brindado Aí você aperta Aí deve falar Ali em cima Algum canto Tipo um recado Olha do outro lado A traseira Onde é o ar-condicionado Senta lá Do outro lado Hã Senta ali A sanduicheira O negócio Vai vem Mostrar a galera Aqui tua impressão Dá uma sentada aí Pra tu ver Aí o ar-condicionado Onde é Senta Imagina o novo De 600 mil do ano Com saída de ar Com tudo hein Com LED aceso Ó É couro Tudo Tudo Ó o ar Aqui ó Ele desce o encosto Que é aquele que tem mais de legal Ah esse aqui ó Pega ali de baixo Ele levanta De baixo Ficou Um banquinho de criança Um banquinho Top Show Show demais A luz Ana dele Tu viu Bora Bora Eita o carro todinho Caralho O carro todinho Tá Quer testar Eu acho que ele paga 50 reais pra ele Não é dinheiro Não Graças a Deus Quer testar Quer ver Quer fazer Ou tá arrumado Cansado E tinha uma motinha Pra vir também É tá de carro Se é moto Não vai se melar Não Vou pegar ali Pra você Dar uma olhada É isso aí galera Terminei aqui com a impressão Do Elita aí Vamos Ele vai ver se consegue Tirar um Pequeno ponto aí O capô tá horrível É o que leva mais sol Valeu